A Maria está a colocar taças decorativas de poupourri nos quartos do hotel onde trabalha. Ela quer encher cada taça com um quinto de uma lata de poupourri. Se a Maria tiver quatro latas de poupourri, em quantos quartos consegue ela colocar uma taça de poupourri? Então ela tem quatro latas e quer dividi-las em grupos de um quinto de lata. Se tivermos quatro de qualquer coisa e quisermos dividir em grupos de uma certa quantidade, dividimos por essa quantidade. Então, queremos dividir, queremos dividir quatro por um quinto. Queremos dividir quatro latas de poupourri em grupos de um quinto. Vamos visualizar isto. Deixem-me desenhar uma lata de poupourri e colocá-la aqui. Então, uma lata de poupourri pode ser facilmente dividida em cinco quintos. Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, uma lata, uma lata de poupourri permite encher cinco taças decorativas se colocarmos um quinto em cada taça. Portanto, temos quatro latas. Temos quatro latas. Deixem-me copiar. Duas, três e quatro. Então, quantas taças de poupourri é que a Maria consegue encher? Bem, ela tem quatro latas e, por isso, isto vai ser igual a... Deixem-me escolher aqui a cor certa. Isto vai ser igual a... Ela tem quatro latas e, com cada lata, ela consegue encher cinco taças de poupourri, porque cada taça só precisa de um quinto de cada lata. Isto vai ser o mesmo que quatro vezes cinco. Ou até podemos escrever quatro vezes cinco sobre um. Cinco é o mesmo que cinco sobre um. O que é o mesmo que quatro vezes cinco. Quatro vezes cinco, o que, obviamente, é igual a vinte. Com as suas quatro latas, ela consegue encher vinte taças de poupourri. Só para revermos, já sabemos que dividir por um número é igual a multiplicar pelo seu inverso. Vimos isso aqui. Dividir por um quinto é igual a multiplicar pelo inverso de um quinto, que é cinco sobre um. Ela consegue encher vinte taças com poupourri. Ela consegue encher vinte taças com poupourri.